Música Começando mais um vídeo e hoje é o primeiro de muitos vídeos que eu vou indicar séries, filmes, livros e tudo que eu tenho apreciado nos últimos tempos para vocês. Música Eu sei da escassez que é o nosso tempo hoje em dia e a quantidade avassaladora de conteúdo que são lançados todos os dias é vídeo no YouTube, é filme novo, é livro novo e a gente fica perdido no meio de tudo isso, de toda essa informação e queria ter muito mais tempo para poder ver de tudo e consumir de tudo. E diante disso ainda as vezes a gente acaba consumindo algum conteúdo, seja filme, série ou livro ou sei lá o que mais que a gente se decepciona. E aí a gente pensa, poxa, desperdicei duas horas com esse filme, achando que era bom e no final das contas perdi meu tempo, né? Duas horas do meu tempo tão precioso vendo esse filme que foi ruim. Então eu acho tão bom quando alguém me indica algum filme, alguma série, algo que realmente seja interessante e alinhado ali no que eu acredito, em coisas que eu gosto de ver, de assistir. Então pensando nisso, eu resolvi começar a trazer algumas indicações aqui para vocês também. E hoje é a primeira delas, eu quero indicar uma série muito bacana que eu estou assistindo na Netflix. Eu estou na metade da série mais ou menos. A série é relativamente nova, ela foi lançada o ano passado nos Estados Unidos e esse ano no Brasil. Esse ano em 2019, então se você é do futuro, saiba que eu estou falando de 2019. É uma série da National Geographic, se chama One Strong Rock. Não sei se eu pronunciei certo, porque eu não sou muito boa de inglês. Mas traduzindo para o português, se chama A Rocha Estranha. É uma série apresentada pelo Will Smith e conta com a participação de oito astronautas muito renomados nos Estados Unidos. E juntos eles passaram mais de mil dias no espaço. Eles trazem para a série as suas perspectivas únicas e narram as suas memórias do nosso planeta visto do espaço na tentativa de tentar compreender o que está acontecendo na Terra. Eles mostram que o nosso planeta é curiosamente calibrado e integrado e que apesar de fazer parte de uma paisagem cósmica, a gente tem muitos motivos para sentir que a vida é especial e vibrante. Resumidamente, a série conta a extraordinária história dessa rocha estranha chamada Terra. E por que ela é tão especial e singularmente cheia de vida em uma arena cósmica. Até agora eu assisti os cinco primeiros episódios e eu quero falar bem resumidamente mesmo, muito resumido, para você um pouquinho sobre cada um deles, para quem sabe despertar o seu interesse em assistir a série também. O primeiro episódio se chama Suspiro e mostra como não damos valor à Terra e a várias coisas que estão acontecendo nela o tempo todo sem sequer a gente pensar sobre elas, como por exemplo, respirar. O Will Smith afirma nesse episódio que se você soubesse metade do que é preciso para fazer o oxigênio da qual a gente necessita, você perderia o fôlego. O segundo episódio se chama Tempestade e mostra como o espaço não é um imenso vazio, mas uma tempestade cósmica. E deixa claro que ela não é nossa inimiga e que não estamos aqui apesar dela, mas sim que estamos aqui graças a ela. O terceiro episódio se chama Escudo e fala sobre o Sol, mostrando como o núcleo da Terra, o ar sobre nós e a vida em si trabalham para nos proteger o tempo todo e como nós precisamos dessa proteção. O Will Smith aconselha que a próxima vez que você for caminhar ao ar livre em um dia ensolarado, você para um instante e reflita sobre o ferro fervendo no núcleo da Terra, o oxigênio borbulhando no fundo do mar e as águas da chuva batendo nas rochas. Todas essas coisas que vieram antes de nós e que tornaram esse mundo possível, todas aquelas coisas que aconteceram nos sistemas planetários, foram responsáveis para que a nossa pequena partícula de pó sobrevivesse a um raio de sol. O quarto episódio se chama Gênesis e, claro, fala sobre o início da vida. E o que eu achei bem legal nesse episódio foi a humildade que eles tiveram de reconhecer que talvez nunca saibamos como de fato a vida começou. E, inclusive, fazem uma analogia que eu achei bem legal também, dizendo que tudo foi misturado em um caldeirão borbulhante para que a nossa rocha estranha ganhasse vida. E aí, para quem é cristão como eu, vai conseguir observar bem isso e ainda fazer uma analogia que quem fez essa mistura foi o nosso criador, o nosso Deus. O quinto episódio se chama Sobrevivência e fala como nós desconhecemos o nosso lar e mostra como a Terra é um dos lugares mais estranhos do universo. Porque tudo está interligado e predestinado. E aí, para quem não tem fé, acredita que o destino se encarrega da sua sobrevivência. E para quem tem fé, como eu, acredita que Deus arquitetou cada detalhe. E nesse episódio também achei sensacional como somos conduzidos a valorizar a nossa curta e improvável jornada nesta Terra. Porque nada é permanente e é justamente por isso que tudo se torna tão especial. Porque uma vida mais curta é mais preciosa. O sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo episódio vai ficar com vocês, porque eu ainda não assisti. Mas eu espero que esse breve resumo que eu fiz tenha despertado o interesse de vocês em assistir essa série também, que eu estou assistindo e estou amando. Além de ter achado ela também muito educativa, vale também para crianças, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira e muitas indicações que eu vou trazer aqui no canal. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Comenta para mim a sua opinião se você já assistiu essa série. Ou até me indiquem mais séries. Quem sabe eu também não posso assistir, gostar e trazer aqui a resenha para o canal. A gente se encontra no próximo vídeo. E um grande beijo. O lugar mais estranho do universo pode ser exatamente aqui.